Música Está com o nosso Manhã da Gente de hoje Para celebrar o Dia Internacional da Mulher Eu também vou receber aqui a Regência Amigas Do Ministério da Cidade Viva Voltando aí, voltado também para as mulheres E também realiza neste sábado, dia 9 Gente, a partir das 16 horas A palestra que é Coragem, tá? O nome da palestra é Coragem E a nossa idealizadora e líder também da Rede Mulheres da Cidade Viva Que é a Samara Queiroz Está aqui, vai falar um pouquinho mais sobre esse evento Chegue para cá, maravilhosa Eita, só tem mulher forte aqui hoje, viu? Pois amor, que alegria Senta aqui com a gente também E olha, eu também vou receber já aqui outra pessoa Outra mulher maravilhosa Nossa, foi minha parceirona Olha, essa mulher já já viu, foi Mas olha, eu vou falar um pouquinho sobre o evento Com a Horagem Me conta um pouco Como é que vai ser esse encontro maravilhoso Isso aí, olha só Muito feliz de estar aqui com você Nesse momento Parabéns, né? Com todos vocês Você estava ali só vendo Já me inspirando aí Que vocês estavam conversando, né? E esse tema é muito necessário para toda mulher É verdade Todos os dias de manhã A gente tem que colocar na nossa cabeça Não tenha medo Tudo que está aí pela frente do seu dia Você precisa de coragem para enfrentar todas essas coisas Eu botei muito simples esse tema Porque ele fala muito por si só Coragem E nós somos corajosas, né? Diga-se de passagem Nós mulheres somos muito corajosas Porque a gente enfrenta tanta coisa, né? É batalha em cima de batalha, viu? É verdade Não é fácil, não E vamos lá O que é que as mulheres vão poder desfrutar do evento? Conta um pouquinho para a gente O evento vai ter louvor Vai ter muitas amigas É tanto que o nome da rede é Entre Amigas Então é um momento que a gente separa para nós, mulheres Para louvarmos a forma de ser mulher Para conversarmos E discutirmos sobre a palavra de Deus na perspectiva feminina Como ele fala ao nosso coração Porque nesse equilíbrio de tantas coisas que a gente faz Mas você estava comentando aí, né? Casa, trabalho, filhos Como a gente equilibrar tudo isso E aí tem o segredo, né? O segredo, o norteador É que livre todas as coisas no Senhor É verdade Então a gente traz essa mensagem redentora De que a mulher em Cristo Ela é uma mulher redimida Ela é uma mulher equilibrada É uma mulher ajustada racionalmente Nas virtudes E aí a gente vai trazer como a coragem A coragem é uma das virtudes Virtudes cardeais E a gente vai trabalhar Como com coragem a gente pode vencer, por exemplo, a preguiça Exato Que é uma das coisas que a gente faz aí É verdade A gente pode vencer o medo também O medo Que coragem é essa? Que medo é esse? Será que eu sou uma mulher medrosa? Será que eu sou uma mulher preguiçosa? Tá tão escondidinho, né? Essa questão de preguiça A gente tem uma geração aí preguiçosa, gente É verdade A tecnologia, tudo fácil A gente quer só apertar o botão E ninguém quer sair mais pra batalha, né? Exatamente E ninguém quer trabalhar muito Então a gente precisa de coragem É verdade Pra enfrentar a preguiça Pra enfrentar o medo E pra ser uma mulher que Deus me chamou pra ser É verdade Deixa eu chamar aqui essa maravilhosa Tati Dali Venha cá Posso chamar ela já? Chegue, chegue, chegue pra cá Ah, maravilhosa Venha pra cá também Eita, também ela tem um recado muito pra fazer Saudade, viu? Eita, coisa boa E olha, Tati tá aqui hoje Tati já foi do Instituto Embeleza Hoje tá aí com barbearia maravilhosa, né Tati? Eita, coisa boa A gente fala sobre o evento aí também de Beleza Minha, aqui é todo mundo com um evento maravilhoso, viu? Todas corajosas Todas as mulheres aí tem coisa pra fazer Por favor, já marque na agenda Porque todo dia tem um compromisso aqui, viu? Bom demais Vamos lá Fala mais um pouquinho aí Então, você Tati Você que é uma mulher, né? Que sempre foi guerreira Sempre saía pra luta, pra trabalhar A gente conversando aqui, né? Sobre coragem Você acha que como é que estão as mulheres hoje? Porque realmente, né? Tem uns que estão meio desencorajadas Sempre tem, né Marília? Mas assim A força Eu sempre digo que a força não vem da gente É verdade Vem do Senhor Quando a gente tem essa expectativa Que não vem da gente, vem dele A gente se enche de força A gente se enche de coragem A gente vai em busca dos nossos objetivos Porque o primeiro ponto é a gente ter clareza Do que a gente quer Não é verdade? Quando a gente tem a clareza Do que a gente quer Qual é o nosso propósito Aqui na Terra A gente vai, né? Desvencilhando caminhos Pra gente chegar a esses objetivos E aí vai ter muitas aflições Muitas batalhas Não é verdade? É verdade Mas quando a gente tá munida nessa força Dessa coragem Meu Deus do céu A gente passa Menino, olha O que chega de gente Vai encorajar você Quando você quer fazer um negócio Você quer botar um negócio E a pessoa já joga logo Um balde de água preta Vai dar certo não Não, isso aí não dá certo não Não é? É verdade Tem isso Aí a pessoa já fica meio assim Com medo Já chega com a questão do medo Aí diz Epa Será que vai dar certo? Será que... Ai, eu tô com medo E se não der? Mas se você não tenta Você nunca vai saber se vai dar É verdade Então assim, eu acho Que a pessoa tem que tentar A pessoa tem que se jogar Pra ver se vai dar certo A gente tem que experimentar Se vai ou não A gente não sabe E outra Quando a gente cai A gente pode levantar do ovo Quantas vezes a gente puder E quiser Porque a gente é aprendizado Todos os dias Então é um aprendizado Então se não deu certo uma coisa Vai dar certo Em algum momento vai dar certo Alguma coisa na sua vida Eu sempre falo isso Então não adianta a gente Achar que A primeira coisa que a gente for fazer Seja o que for Falando na parte profissional Mas pode ser na vida pessoal também Então tudo que a gente for fazer A gente nem sempre vai acertar Mas tem os erros e acertos O mundo é uma descoberta É, exato É uma descoberta E a gente precisa ter noção De que esse tempo Que a nossa vida Ela é finita Sim E ela vai Cada dia ela tem seus altos Seus baixos E a gente precisa decidir Que tipo de vida a gente quer ter Exatamente Vai ter uma vida que vai ver Os outros viverem Você só vai estar contemplando Ou você vai desfrutar Das aventuras Digamos, né? De tentar De vencer De perder De tentar de novo O que é muito Mais divertido Digamos assim É uma palavra que a gente Está muito aí Todo mundo quer se divertir Tem até o O Gui Liberteu O dono O gestor O idealizador Do Circo de Soleil Ele diz que todo adulto Tem uma criança dentro de si Exato Mas aí ele alimenta Ele alimenta essa criança O circo, né? Então vive as alegrias O tempo todo E tem gente hoje em dia Que acha que essa criança É adulto Então só alimenta a criança Essa possível criança dentro de si, né? Exatamente E a palavra de Deus Eu digo que quando eu era criança Eu agia Eu pensava como criança Agora que eu sou adulto Eu deixei as coisas de criança para trás Então é a gente entender também Que a vida tem suas fases E que a gente tem o dia de hoje O que passou, passou A gente precisa fazer as pazes Com o nosso passado Entender que ele não vai mudar Aconteceu Ponto Você está aqui hoje O que é que eu vou fazer Para ter o melhor dia hoje Para viver melhor hoje Para amar melhor as pessoas hoje Para deixar uma mensagem de paz De alegria De fé De esperança E de amor É verdade E de coragem também A gente vai falar Coragem Coisa boa E amanhã em duas horinhas Você vai só chegar lá Não precisa se inscrever Cidade Viva Aeroclube Cidade Viva Chegou 18 horas Chegou 17 anos Nós temos mulheres na nossa rede De 17 anos a 76 Coisa boa Então não há limites Não há checklist Não tem nada Chega lá Com o coração cheio de vontade De aprender De louvar E de crescer Como mulher E como filha de Deus Eita coisa boa Bom demais Então está todo mundo convidado Amanhã dia 9 de março Mulherada Vão Vai ser maravilhoso Você é só para mulheres? E se homem quiser Se homem quiser O soco é mulher Mas se você for lá Você não vai ser impedido de entrar É verdade Vai simbora também Vai ser bom Só assim você vai entender Um pouco mais sobre as mulheres Mas já o dia 9 Às 16 horas Corre Amanhã Amanhã Em nome de Jesus Para ela ir se encorajar um pouco mais Porque não é fácil lidar com vocês Ou não Mas olha Vamos embora com Tati Tati também tem um evento maravilhoso Minha gente Me fala Tati Anunas Boa deploy Boa Pro